Pronto, agora vai, agora vai de novo Olá, oi, 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 tudo bem? Vou voltar aqui de novo Quem é a Ana Lúcia? Qual de vocês é a Ana Lúcia? De novo Você é a Bia, você é a? Sofia Sofia, e você é a? A ela que é a Ana Lúcia! Ah, e você quem? Eu sou o Flávio, lembra de mim? Essa então, sobrou só a Yasmin Fala, Zé Picanha Fala, Zé Picanha Fala aí, Zé Picanha Aê, Felipe, Thiago Thiago É uma live sim Agora tá live, agora tá live Ninguém entrou Não, deixa, ninguém vai entrar não Vai, Zé Picanha Eu tô com a voz Você tá na live Você tá na live Você já reparou? Tá todo mundo sem máscara Acabou a pandemia, hein? Acabou a pandemia É, Adriana Fala aí, Bruno Tô bebendo Aí, dá um alô aqui pra mim Aqui, ó Acabou a pandemia Acabou a pandemia Todo mundo sem máscara Não, não tem um forte aí, senhor Não, não tem um forte aí, senhor Não, não tem um forte aí, senhor Não, não tem um forte aí Aí Tá falando Forte, você também Forte, parabéns Tchau 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 Tchau